O Huawei confirma a apresentação de smartphone dobrável 5G. Qualcomm exige que Apple retire iPhones de revendedoras na Alemanha. Praga quer roubar criptomoedas de usuários de Mac. Operadoras de telefonia vão ajudar a localizar vítimas de brumadinho. E esses são os destaques do Canaltech News, que começa agora. E aí, galera, tudo bem? Hoje a Huawei fez um convite oficial no Twitter, convidando a todos para conhecer o seu mais novo produto, que será apresentado na Mobile World Congress, em Barcelona, em 24 de fevereiro. Apesar de não contar exatamente o que vai anunciar, a imagem publicada na rede social indica que será um smartphone dobrável. A informação é confirmada por outra publicação feita no dia 24 de janeiro, em um evento pré-MWC, quando a companhia revelou que apresentaria o primeiro dispositivo 5G dobrável do mundo. Além disso, a empresa já havia falado sobre o assunto em outubro do ano passado. Pra quem ficou curioso, vale lembrar que o Mobile World Congress acontece oficialmente entre os dias 25 e 28 de fevereiro, na capital catalã. E o Canaltech estará lá pra acompanhar tudo de perto. Fique ligado! E a Apple se deu mal mais uma vez. A Qualcomm entrou com uma nova ação contra a fabricante do iPhone na Alemanha, exigindo que a empresa retire os iPhones 7 e 8 dos revendedores independentes, sob pena de ter de pagar uma bela multa. A Qualcomm entrou com uma nova ação contra a Apple na Alemanha, exigindo que a fabricante retire os iPhones 7 e 8 de revendedores independentes, sob a pena de ter de pagar uma multa significativa. Em dezembro do ano passado, a Qualcomm ganhou uma ação contra a Apple por quebra de patentes na Alemanha, o que resultou na retirada dos modelos da loja da Apple no país. Mas, de forma estratégica, a Apple informou em nota que todos os modelos do iPhone permaneceriam disponíveis para os clientes por operadoras e revendedoras em 4.300 locais em toda a Alemanha. Isso deu a entender para a Qualcomm que a fabricante burlou a pena no país, já que a maioria das suas revendedoras ainda comercializa os produtos banidos pela justiça alemã. No processo, a Qualcomm informa que uma multa significativa tem que ser imposta por conta disso, mas a empresa não detalhou os valores. Uma nova praga está de olho nos usuários de macOS e principalmente os que têm criptomoedas. O CookieMiner tenta roubar cookies do navegador em busca das credenciais de acesso aos câmbios de moedas virtuais para limpar as contas dos usuários. O Mauer tenta roubar credenciais de acesso ao iTunes para enviar o backup feito por meio do iCloud para os criminosos ou obtém os dados de cartão de crédito salvos no Google Chrome. O CookieMiner é uma variação de outra praga, o OSX DarthMiner, que foi descoberto no final de 2018. A boa notícia é que, como a variante de uma praga conhecida, o CookieMiner também pode acabar sendo detectado por boa parte dos softwares de segurança. Outra recomendação é evitar salvar senhas e credenciais de acesso no navegador, além de limpar constantemente os cookies para que arquivos não permaneçam salvos ali e possam ser roubados por criminosos. A Palo Alto Networks não informou se repassou as informações sobre a ameaça à Apple e, sendo assim, não dá para saber se a empresa vai tomar alguma atitude para proteger seus usuários. As operadoras de telefonia móvel acataram uma decisão judicial e vão ajudar na localização de vítimas do rompimento de uma barragem da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais. As empresas repassaram para as autoridades coordenadas de conexão de seus celulares, as estações rádio base, uma informação que pode ajudar na localização de corpos e, quem sabe, sobreviventes. A quebra de sigilo das coordenadas dos usuários abrange 24 horas a partir da meia-noite do dia 24 de janeiro, ou seja, horas antes do rompimento da barragem. O objetivo é conhecer a localização dos desaparecidos nos momentos antes e depois da tragédia. Assim, vai facilitar o resgate, já que a essa altura todos os smartphones já devem estar sem bateria. Além da localização, as operadoras também vão compartilhar com as autoridades outras informações, como nome, CPF, e-mail do celular, a cidade de origem das vítimas e toda a tabela de horários dos registros realizados. De acordo com o porta-voz da Presidência da República, tais dados vão ajudar a compor listas de desaparecidos e localizar as vítimas em meio à lama que tomou conta da região ao redor da barragem. A Samsung do Vietnã publicou, por engano, um vídeo que estava programado para ir ao ar no dia 20 de fevereiro no evento Samsung Unpacked. As imagens mostram uma série de dispositivos futuristas, incluindo um smartphone dobrável. A fabricante falou sobre o dispositivo dobrável pela primeira vez em novembro do ano passado, em uma conferência com desenvolvedores. Na época, a Samsung disse que o dispositivo viria com tela de 7,3 polegadas e 2.152 por 1.536 pixels de resolução, além de outro display menor para ser usado com o smartphone fechado. O valor foi estimado em 1.700 dólares. Além de apresentar o seu primeiro smartphone dobrável, a Samsung deve revelar no Unpacked a linha Galaxy S10 e um modelo Beyond X com 6,7 polegadas, 6 câmeras e suporte para 5G. O evento da Samsung será transmitido ao vivo no dia 20 de fevereiro, às 17 horas do horário de Brasília. O Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar uma olhada no nosso site para conferir muito mais notícias. Apple removeu apps internos da Google, mas os restaurou logo em seguida. Microsoft libera multiplayer no Xbox One durante o fim de semana. Facebook e Twitter removem contas falsas ligadas à Rússia, Venezuela e Irã. Por hoje é só, pessoal. Não se esqueçam de nos acompanhar também nas redes sociais. Estamos em todas elas. É só procurar por Canaltech com CH no final. Tchau!